Bem-vindos a mais um Loco Drops, o seu programa de notícias de games, cultura, nerd e tecnologia. Como sabem, Blade & Soul, o MMO do momento que foi lançado recentemente aqui no Ocidente, pro dia 15 para Founders e no dia 19 de janeiro para os que não pagaram nada, free to play, é a febre do momento da galera que tá jogando MMO. E ele tem um trailer de lançamento muito legal, e também tem um trailer sobre novidades que está pra vir, que eu vou mostrar depois, mas esse aí é o trailer sobre o lançamento dele. Quem não viu ainda, eu vou deixar rolando pra vocês verem, muita gente está pedindo vídeos do Blade & Soul no meu canal, estou atento a isso, eu estou começando a jogar, vou trazer vídeos, vou fazer guia, tá? Me decidi aí em fazer guia do jogo, e aguardem, aguardem que terá muito mais conteúdo de Blade & Soul. Mas por enquanto, fiquem aí com o trailer de lançamento dele, que é muito legal, e sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal. Valeu! Você nos matou! Parece que você simplesmente não era para as coisas mais importantes. Você é a nossa última esperança. Tô, please stop her. Stop Jin Soyeon. There will come a warrior, inflicted with the scar of the Black Rose. The dark cheese spreads. This fight has no end in sight. With our powers combined, we can surely stop Jin Soyeon. Ah! Tell your hate. Get revenge! Kill them. Kill them all! Don't you. Hit me. I'm on. Oh, oh.. Ah! As. Legenda por Sônia Ruberti